Pela e metal Duel e mortal Vou perder a cabeça Acho que foi em setembro O mês em que me fiz membro Desta grande instituição Mesmo que chova na rua Aqui dentro ficas nua E vivemos dias de varão Café só, Luís, que puro no sofá Escrevo-te o número no pacote de açúcar Levo-te embora comigo para o meu lar Dias de varão, dias de varão Café só, Luís, que puro no sofá Escrevo-te o número no pacote de açúcar Levo-te embora comigo para o meu lar Dias de varão, dias de varão Quando é que vamos embora, baby? Já são seis e tal Quero que venhas dançar só para mim Quero ser especial Dinheiro não é problema Anda comigo pequena Anda comigo pequena Eu quero tirar-te daqui Mas se fizeres uma cena Olha, baby, temos pena Vou ter com a tua amiga ali Jessica Marilena Monica Vanessa Daniel Isabel Silvia Dias de varão, dias de varão Quero todas dias de varão, dias de varão Pelo e metal debaixo da luz negra Duel e mortal, vou perder a cabeça Café solo, isque puro no sofá Escrevo-te o número no pacote de açúcar Levo-te embora comigo para o meu lar Dias de varão, dias de varão Café solo, isque puro no sofá Escrevo-te o número no pacote de açúcar Levo-te embora comigo para o meu lar Dias de varão, dias de varão Café solo, isque puro no sofá Escrevo-te o número no pacote de açúcar Levo-te embora comigo para o meu lar Dias de varão, dias de varão Café solo, isque puro no sofá Escrevo-te o número no pacote de açúcar Levo-te embora comigo para o meu lar Dias de varão, dias de varão